Estão umas coelhinhas compradas no Porto, fiquem por aí. Podem ter reparado, não tem sido feito recentemente. Fui para o Norte e fiz anos. E aproveitei e fui a umas lojas de coelhinhas. Uma loja em Vila Nova de Galha, que está a fechar. Por isso aproveitei para comprar baratas a 1€. O meu irmão aproveitou e pedi-lhe as coisas minhas que eu tinha lá em casa. Que eram coisas já minhas antigas. Este jogo foi a prenda que ele meteu há uns anos atrás. E eu ainda não tinha de buscar. Que é o Super Mario L-Stars para a Nintendo. Depois, o que é que eu tenho mais aqui? Um joguinho de compra lá no Porto. O Persona 5. Para Switch, por aí. Vou-vos mostrar outros também que lá comprei. O Pokémon. O Xanin Pern. Um recorte inglês. É uma promoção. Por isso, quem quiser que aproveite agora. E também, no outro, na Media Market, para Emblem. Gostei imenso de jogar o DM. Curti a mesma a brava. Por isso é que, pá. Quero jogar e chegar até o fim. É muito fixe mesmo. Realmente, gostei muito deste DM. Mais coisas que eu tenho aqui. Isto foi um jogo para a PS4. O meu irmão comprou há não sei quanto tempo. E estava em promoção. E aproveitei e pedi-lhe para me comprar. Esta é a prenda do meu primo, Pedro. Que ele me ofereceu. É aniversário. Para a polera. Que eu não tinha. Mais. O que é que eu digo mais? Foi a prenda da minha mãe. Mas, umas cartas para jogar da PlayStation. São muitas vidas. Não sei onde é que ela comprou. Que é uma prenda engraçada. Sonic. Aqui. Um porta-chave. Pois o meu irmão. Oferceu-me uma. Que eu não tinha. Uma PS2 Slim. Bem. Está completa. Está com o cartão de memória. Com o cartão de memória. Com o comando. Original. Respetivo carregador. E depois. Tem aqui a prenda dele de aniversário. Ver o que é que foi. Olha. Sword Art Online. O Fatal Bullet. Complete Edition. Muito porreiro. Vem com o jogo principal. Vamos lá. Abrir. Porreiro. Sim senhora. Vou ter que experimentar. O meu irmão também me ofereceu. O anterior. É muito porreiro. É a história do Gun Girl. Está tudo pessoal. O meu irmão. Estou com o Pedro Kazeragi. Fez esta consola. Não está a funcionar. É para peças. Mas. É o suficiente. Para eu poder fazer o meu vídeo. Que eu tenho preparado. Para a PSP. E precisava do modelo de 2004. Por isso. Obrigado Pedro. O meu pai. Apreteu-me. Este livro. Que é o Porto em Nova York. Tem umas ilustrações. Muito a porreiras. De um artista plástico. Isso aqui. Rápido. Depois poderei desenvolver. Sobre este assunto. E. Mais. Também. Apanhei isto. Num supermercado. Estava em promoção. Nunca tinha aberto esta versão. E é isto pessoal. Está tudo. Fiquem bem. Um abraço. Tchau. Tchau.